Trabalhando com o fio duplo, você iniciará sua execução dando duas voltas ao redor do seu dedo e assim obtendo o círculo mágico. Você deverá trabalhar ao redor deste arco uma quantidade de dez pontos baixos. Então, tendo já preso o primeiro ponto, você passará a agulha ao redor e começará a fazer o seu primeiro ponto baixo, o seu segundo ponto baixo, o terceiro, aqui o quarto, o quinto ponto baixo, o sexto ponto baixo. E agora, eu vou alargar pra te mostrar a seguinte situação. Estes dois fios não podem ficar por dentro da execução. Então, nós temos que colocá-lo fora da continuidade da execução, porque eles serão utilizados para nós ajustarmos o miolo da nossa execução. Então, eu parei no sexto ponto baixo. Então, agora, o sétimo, o oitavo, o nono e por fim, o décimo. Mais uma vez, eu vou alargar e agora, utilizando este fiozinho que a gente deixou pra fora, nós vamos manter pressionado pra não escapar este fio e nós vamos apertar de forma que você observa que vai se ajustando o miolinho, olha só, o miolinho da execução vai sendo ajustado. E eu vou apertar bastante, olha só, ele fica fechado. Na continuidade, nós precisamos encerrar a carreira, porque veja, olha, o último ponto baixo está aqui e o primeiro ponto baixo está aqui. Deixa eu pegar ele pra eu te mostrar, ó. Ele está aqui, tá? Então, eu preciso encerrar a carreira. Ajusto novamente o fio na minha agulha, eu pego o meu primeiro ponto, eu puxo uma laçada e eu arremato, é o ponto baixíssimo. Agora, eu tenho o miolo da minha execução da maneira correta. Eu faço uma e duas correntes, pois, a partir da segunda carreira, a execução é feita em meio ponto. Eu laço e no primeiro ponto, eu já inicio trabalhando um meio ponto, aonde eu tenho o cordão de duas correntes. Eu vou laçar e para cada ponto que nós tivermos à nossa frente, nós vamos trabalhar dois meio pontos altos no mesmo ponto de base até o final desta carreira. Uma vez tendo chego ao final, nós vamos passar a agulha pela segunda corrente inicial, puxar uma laçada e arrematar. Desta forma, nós encerramos a nossa segunda carreira de execução. Você fará uma e duas correntes, porque continuamos com o meio ponto. Iniciamos já com um outro ponto no mesmo ponto de base, o que nos dá um total de dois meio pontos no mesmo ponto de base. Lembrando que no início, são duas correntes iniciais. Então, na verdade, nós fazemos somente um meio ponto no mesmo local onde estão as duas correntes. Bom, laçamos e no próximo ponto, nós trabalhamos somente um meio ponto. Laçamos de novo e no próximo ponto, fazemos dois meio pontos no mesmo ponto de base. No próximo, somente um. Agora, nós fazemos este intercalamento. Então, começamos com dois pontos no mesmo ponto de base e o ponto que vem a seguir é trabalhado somente um ponto no ponto de base. Perceberam? Minha gente, o contorno desta carreira, desta forma, por completo. Tendo, então, alcançado o final do que é a nossa terceira carreira, vamos iniciar a quarta carreira com duas correntes, laçando e no mesmo ponto de base, trabalhando meio ponto. Novamente, nós faremos intercalamento entre dois pontos no mesmo ponto de base e pontos feitos somente um para cada ponto. Neste caso, nesta carreira, nós iniciamos, então, com os dois pontos e nós trabalharemos um ponto para cada ponto de base por duas vezes. Perceba que o intercalamento entre os dois pontos no mesmo ponto de base vai aumentando a cada nova carreira. Então, você teve na primeira carreira dois pontos no mesmo ponto de base em todos os pontos da carreira. Na segunda carreira, ou melhor, na terceira carreira, porém, a segunda de aumentos, você teve dois pontos no mesmo ponto de base e no próximo, um ponto somente. Então, o intercalamento entre os aumentos era de um ponto. Agora, nesta carreira, nós fazemos dois pontos no mesmo ponto de base e dois pontos aonde trabalhamos um para cada ponto. O intercalamento do aumento é de dois pontos. Na carreira seguinte, nós vamos trabalhar dois pontos no mesmo ponto de base e o intercalamento será de três pontos. Na próxima, dois pontos no mesmo ponto de base e o intercalamento será de quatro. E assim, sucessivamente, até nós atingirmos o tamanho desejado. Nós precisamos obter duas partes iguais a esta. Então, você vê que aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Aqui, para a circunferência que eu tenho que alcançar, seis carreiras foram o bastante. Então, eu atinjo o intercalamento aonde nós teremos dois pontos no mesmo ponto de base e o intercalamento de quatro pontos. Perceberam? Minha gente, eu vou aqui, então, tecer mais esta parte para podermos trabalhar com as duas partes prontas. Assim que eu tiver as duas prontas, eu volto aqui e continuo com vocês. Uma vez tendo, então, as nossas duas peças feitas em crochê, nós vamos preparar o nosso bordado inglês para ser aplicado nas peças em crochê. Nós vamos fazer a parte das pregas no bordado inglês. Aqui eu tenho uma já feita, para você poder observar o desenho que se forma e nós vamos fazer juntas aqui, então, agora. Nós sempre vamos trabalhar com três flores, então, uma, duas e três. Estas duas ficarão juntas desta forma, sobre esta terceira. Então, observe que todos os pontinhos aqui na base ficam alinhados, isso que você tem que observar. E aí, a gente prende aqui assim, olha, com um alfinete, para que não saia do lugar. Mais uma vez, eu tenho que trabalhar três, porém, eu preciso, como aqui, manter a abertura. Então, eu fiz daqui para lá, neste pedacinho. Agora, eu vou trabalhar daqui para cá, para obter a abertura. Então, eu vou contar uma, duas e três florzinhas. Esta e esta, uma sobre a outra. E as duas sobre esta. Então, aqui, só vou alinhar, porque não ficou alinhadinho. Eu sempre alinho o formato aqui das florzinhas, ó, observe que a gente vê o vazado direitinho. Desta forma, a gente consegue manter o desenho o máximo possível. Então, aqui, vou colocar o alfinete. Olha lá, perceba que eu estou mantendo a abertura, tá vendo? Porque, minha gente, é um círculo. Então, na hora que eu for aplicar, automaticamente, isto daqui vai acontecer. Ele vai abrir, ok? É normal. Agora, é só continuar fazendo desta forma. Preciso girar mais aqui. Fazendo desta forma, mantendo esta abertura, para a gente obter todo o comprimento para a circunferência. É bem interessante já deixar a posição dele definida para que a aplicação seja mais tranquila. Então, como que você vai fazer isso? Uma vez que você tenha todas as marcações, você vai trabalhar sempre a parte aberta para fazer este desenho que você vê aqui. Então, nós faremos assim. Colocaremos esta parte sobre esta parte. Observe que, automaticamente, vai virando uma circunferência. Então, nós vamos tirar este alfinete, mantém preso, para não perder. E vamos tirar o de trás. Alinha direitinho, para que é para não perdermos o desenho. E colocamos um único alfinete sobre esta prega por completo. Uma vez que nós tenhamos chego, então, ao final, nós já tenhamos obtido esta circunferência, observe, esta circunferência é o bastante para nós conseguirmos colocar no meio a base. Nós vamos fazer o acabamento. O acabamento é feito de um lado, inicialmente. Então, você vai pegar o lado que está cortado e vai dobrar para dentro. Esta, ou melhor, este alfinete vai ser removido e você vai prendê-lo novamente na mesma posição para conseguir prender a parte de trás também. Esta parte fica da maneira que está, porque você vai sobrepor um sobre o outro, desta forma. Uma vez que você tenha esta posição, novamente removemos este alfinete, para que nós possamos, sem deixar desmontar tudo, tá? Tem que ficar segurando de forma que a posição não se perca. Nós vamos prender todas estas partes, incluindo a parte de trás. Uma vez que a gente tenha, então, este formato assegurado, nós vamos aqui posicionar no meio. E o ideal é que nós façamos a costura desta primeira parte a esta base. Então, vamos preparar o material para costurar. Uma vez que a gente tenha, então, a agulha... Então, aqui, deixa eu pegá-la, ó. A agulha já com o fio passado, o mesmo fio da execução, porém, trabalhando com um fio só. Nós vamos fazer aqui a costura, já tendo um pontinho preso na base. Para costurar, é muito simples. Você vai passar a agulha de um lado para o outro, na sua base de bordado inglês, que já está no formato correto. Você vai trazer de volta para a frente, sempre seguindo a mesma posição, tá? Sempre deixando o fio na marca correta. E já vai alinhavar o ponto aqui da base. E traz pra cá. Vamos tirar aqui, prontinho. Passa pelo próximo ponto e vem aqui pra trás no bordado novamente. E traz o fio todinho. Nunca deixe fio sobrando, porque ele vai prender nas partes da peça. E vem para frente novamente, seguindo o desenho. Sempre na mesma marca de posição. Observe que eu saio no mesmo lugar. Trago todo o fio pra fora e vou para o próximo ponto. Olha lá. Levando pra trás. E assim, a gente tem que ir trabalhando todo o contorno desta primeira etapa da costura. Uma vez que você tenha costurado todo um lado, o avesso, já com o fio voltado pra este lado, você vai costurar o outro. Então, nós vamos posicionar e vamos continuar a costura da mesma forma. Passando, então, assim, olha, trazendo, né? Para o lado de cá. E a gente vai costurando de novo, na verdade. Passando. Olha só. Olha onde está a agulha. Sempre na beiradinha. De um lado para o outro. Só que agora, costurando tudo. Ó, trazendo pra cá também, ó. Passando no ponto do lado. Aqui, ó. Traz pra cá. E vai pro ponto do lado. Opa! Aqui. Trazendo pro outro lado novamente. Aqui, certamente, eu devo estar num ponto de união porque está mais durinho. Passou. Ó, passou pro outro lado. Traz pra cá. Pode ser que você também encontre esses pontos, principalmente quando você se depara com o início, né? Porque é onde você faz aquele seu primeiro nozinho. Então, neste caso, você dá uma forçadinha que passa, viu? Não tem problema, não, ó. Normalmente, vai passar muito facilmente. Porque só tem o fio do ponto que você deu inicialmente. Mas, se você se deparar com uma situação onde fique mais durinho, é só você fazer um pouquinho de força que ele vai passar, tá? Bem, eu vou costurar, então, agora, esta circunferência toda, né? Que é da nova etapa, do outro lado. E assim que estiver pronto, eu volto pra te mostrar o resultado final da peça. Uma vez completamente costurado dos dois lados, a nossa peça está pronta para ser usada. E aí, a sugestão é que você use o copo decorado feito na aula da semana passada, assim, com esta base na sua mesa. Espero que vocês tenham gostado, que vocês teçam e que vocês tenham uma entrada de ano bem legal pra que no ano que vem nos encontremos novamente aqui para tecermos muito mais. E aí, a sua vez, eu vou te mostrar o resultado final da peça.